Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos estar falando um pouco de compras, que é o nosso tema favorito no quesito viagens. Então vamos falar um pouco de vocês sobre a nossa experiência lá em Orlando e diferenças de valores também para vocês ficarem por dentro do quão vale a pena fazer compras fora do nosso país. Então galera, eu sou apaixonado fissurado em tênis. Cara eu tenho muito tênis. É a Vitória também. Nós dois temos muito tênis, muito tênis e sempre quando eu lanço um tênis novo eu quero comprar. Como a gente foi para os Estados Unidos uma de duas vezes. Então essas duas vezes quando tinha tênis novo de marca que a gente conhecia, a gente quis comprar. E nessa última, que nós fomos para os Estados Unidos no início do ano, eu comprei esse tênis aqui, que foi um dos meus novos tênis. É o NMD. E cara, esse tênis aqui eu estava apaixonado por ele. Eu só estava muito em dúvida do qual que eu ia levar, né? Se era esse camuflado ou se era um... acho que era um preto. Era um verde. Ah, era um verde. Um verde camuflado. Esse tênis saiu por 70 dólares. Convertido para o dólar em, vamos botar aí, 4 reais, dá 280 reais. No Brasil esse tênis aqui custa 800 reais. Sem brincadeira. É um tênis que custa 800 reais no Brasil. E eu paguei um valor de 280 reais. Então, cara, tipo, muito satisfeito. E na loja da Adidas, na loja da Adidas, dentro do Outlet. Outra coisa que eu curto muito é camiseta de marca também, que também sou fissurada. É, quem que eu não sou fissurada? Todo mundo vai fazer, querendo comprar camiseta de marca, obviamente. Jaqueta. Paguei mil reais. Porque são muitas marcas e as blusas são bem baratas. Tipo, é bizarro. Como as blusas são baratas, não é? E eu, particularmente, gosto de umas marcas bem específicas. Uma marca, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, uma das marcas que eu mais queria comprar em quantidade. Tanto é que a minha maior quantidade de tênis e de modelos de tênis é a da Vans. Cara, quando eu entrei na loja, tinha essa promoção no ano passado e tinha essa promoção nesse ano. É, porque a gente foi entre os dois anos, né? Ah, foi ano passado e ano atrás ano. Tá bom, vai. Cara, a promoção era assim, era essa blusa aqui. Cara, essa blusa da Vans, uma blusa básica da Vans, né? Tipo, 3 por 30. Dólares. Dólares, é. 3 por 30 dólares. Ou seja, cada blusa saiu por 10 dólares. Convertido para real, 40 reais. Essa blusa original da Vans, na loja da Vans, 40 reais. Sendo que aqui no Brasil, uma blusa, assim, básica da Vans, sem nenhum detalhe, só escrito Vans, custa 90 reais. Então, cara, tipo, uma grande diferença. E também outras coisas também muito top na loja da Vans. Cara, a loja da Vans, no Outlet. Nossa, ela é muito boa. Cara, é uma das melhores. Tem tudo, tem tudo. Tem meia, tem óculos, tem camiseta, casaco, tem umas promoções de casaco também lá, muito boas. Tem tênis, todos os modelos de tênis, vários tipos. Vende skate também na loja. Cara, é uma loja super completa. Tem em dois Outlets e tem no Shopping também, nos Shopping. Só que no Shopping é um pouco mais caro. É um pouco mais caro. Do que no Outlet. Tem as coisas mais recentes, né? Mas pra quem, tipo, gosta dos modelos de Vans básicos, os Vans do School e tal, consegue comprar no Outlet por um preço super acessível. E muito bom, cara. Ai, eu não amo, não amo. Por exemplo, o tênis que a gente comprou, foi o novo que lançou. É o Pro. É o Ultra Range. Ultra Range. Ah, é, eu comprei o Pro. É, você comprou o Pro e eu comprei o mais antigo. Não, o normal. Não, o normal. É, só que aí você tinha uma chamada Outlet, então a gente tem que comprar no Shopping. Mas mesmo assim, tinha uma diferencinha com o preço que tava no Brasil. Não tava uma diferença muito grande. É, não era gritante a diferença. Não era gritante a diferença, assim, não, mas... Pra quem quer comprar no Brasil, parcelado, vale a mesma pena. Mas quem tiver lá e quiser gastar tudo em dólar, tudo faz. Mas a diferença dos novos Vans não foram tão... Não foram tão gritantes, é. Não foram tão gritantes, verdade. E, cara, a loja da Vans, pra mim, é excepcional, cara. A gente comprou tudo. A gente comprou meia, a gente comprou óculos, a gente comprou blusa, bermuda, tênis. Tudo, tudo que podia na Vans. Tudo que tinha na Vans, a gente comprou. O maluco é bravo. Cara, outra loja que me chamou a atenção, que é essa marca, tipo, eu já conhecia, mas ela não tava tão em alta, que é a Champions. E, tipo, eu me amarro nessas roupas, assim, meio estilo e tal. Meio estilo. Mó estilo. Eu comprei essa bolsa, essa bolsa não, essa pochete da Champions. E, cara, ela aqui no Brasil, essa bolsinha... Essa bolsinha aqui da Champions, aqui no Brasil, original, ela custa 500 reais no Brasil. Bem baratinha. Eu paguei lá 50 dólares. Deu 200 reais. Você vai falar. Poxa, meu, 200 reais é uma pochete. Cara, mas na hora lá no dólar, 50 dólares... Você não converte, não. É, na hora que você não converte, cara. Tem uma história que fala que quem converte não se diverte. E é real. Se você for converter tudo o que você vê pela frente, você vai acabar não comprando nada. Exatamente. Porque uma coisa de 10 dólares, aqui no Brasil, é 40 reais. Tá, é um preço baixo. Mas aí 100 dólares são 400 reais. Você gastaria 100 reais em alguma coisa, mas talvez sem 400 não. Então é a mesma coisa. Se eu pensar que 100 dólares é 400 reais, eu não vou pagar. Eu acho que converter é muito chato. Você tem que ir. E se você tiver afim, você compra. Se você acha que você tem dinheiro e que aquilo vai te deixar feliz, você compra. Se acha um americano, se acha que você recebe em dólares. Mesmo que não, mas tipo, faça que te faça feliz, sabe? Se você acha que gastar 100 dólares em alguma coisa, ela te deixa feliz porque você quer muito, você vai e gasta, sem pena, sabe? Quando você quer uma coisa no Brasil e ela é cara, você não pensa. Ah, eu vou ficar não sei quanto tempo pagando boleto. Você vai e compra e depois você só paga o boleto. Então faz a mesma coisa. Dicas da Tia Vitória. E pra finalizar, assim, das minhas compras, eu não tô falando de todas, mas tipo, eu só quis mostrar algumas coisas pra vocês. E esse aqui, esse boné aqui, que vocês já viram eu usando em outro vídeo, é um boné da Champion também. E cara, esse boné no Brasil, ele é 180 reais. E lá eu paguei 20 dólares. Bem barato. Que sai por 80 reais no Brasil. Não, sai por 80 reais convertido pra dólar. É convertido pra real. Esquece. Então tem a diferença de 100 reais. Agora eu vou falar um pouco das minhas compras. Bem pouquinho mesmo, porque isso aqui não é nem, acho que nem um quinto do que eu comprei. Eu tenho um sério descontrole quando a questão é gastar dinheiro. Verdade. Então, eu vou mostrar uma pequena parte do que eu comprei. A minha parte eu vou mostrar mais das meninas. Tudo que o amigo que eu comprou também nessas lojas que ele gosta, eu também gosto. Então eu comprei muita coisa lá nessas lojas. Nessas lojas de roupa, tênis, etc. Eu comprei bastante coisa. Mas eu vou mostrar então agora a minha parte mais menininha. E mostrar coisas que as meninas se interessem mais também. Então a primeira coisa que eu comprei foi, isso foi no shopping, eu comprei, acho que foi não foi, ainda mal. Eu comprei essas três maquiagens aqui da MAC. É um Fix Plus, que aqui no Brasil é 170 reais, muito caro. Não comprei aqui no Brasil, eu acho que eu usei isso só duas vezes. Mas eu comprei na empolgação, porque eu queria muito. E realmente ele é muito bom. E lá fora ele é, foi 27 dólares, se eu não me engano. Que é cerca de 108, 105 reais. Então, tem uma diferencinha aí, né, de ser 105 reais. Então, pra quem quer muito, vale a pena. Mas assim, não é algo que eu comprei de novo, porque eu não amo. É, eu comprei também esse lápis de sobrancelha. Que ele, aqui no Brasil, é 115 reais também. Fica aí o espanto. E lá fora eu paguei 19 dólares, que é cerca de 70, 75 reais. Ele é muito bom, ele vale a pena. Ele vem com essa caneta aqui, retrátil. E vem com, sei lá, esse pincelzinho aqui pra você encher a sobrancelha. Então, eu acho que vale muito a pena. Esse é um produto muito bom. Eu amei. Eu amei. E esse é o meu favorito de todos. Esse gloss eu comprei da MAC. Ele é meu bebê. Sério, eu amo. Eu tava vendo agora o preço que eu paguei. E eu tava pensando, seriamente, que eu deveria ter comprado mais. Porque na hora eu achei... Ai, meio caro, né, não sei o que. Um gloss e tal. Mas eu compraria muito, muito mais. Porque eu amo. Acho que é o que eu mais uso. Ele foi 17 dólares aqui, uns 68 reais. É, competitivo, né. E ele também é 115 reais aqui na loja da MAC. É, comprei outras maquiagens, né. Que eu não vou mostrar. Outras muitas. Que eu não vou mostrar aqui agora. Porque isso não é um vídeo de compras. Hoje nós vamos estar falando um pouco de compras. E eu fui na NYX. E comprei um monte de maquiagem. E aí, tava com uma promoção super legal. Que você comprava lá uma quantidade de coisas. Gastava, né, uma quantidade de dinheiro lá. E aí você ganhava essa maleta linda. Que eu amei. Eu acho que eu fiquei mais feliz com a maleta do que tudo que eu comprei. Mas os produtos são muito bons. E ela é enorme. Tipo, ela tem dois andares. E tem espelho e tal. Olha, linda, linda. E ela é durinha. O material é durinho e assim tão caro. Maravilhoso. E comprei. Aí eu comprei a quantidade de dinheiro que tinha que gastar lá. E ganhei essa maleta de graça. Pra felicidade do meu amor. Porque ele não aguentava mais que eu gastar dinheiro. Verdade. Outra coisa que eu comprei também lá. Foi as minhas mochilinhas. Que eu amo. São meus chandons. Elas são maravilhosas. São da Guess. Eu paguei cerca de 40 dólares em cada uma. Que dá uns 160 reais aqui no Brasil. E aqui elas... Cada uma dessa custa 500 reais. Então eu acho que foi uma super compra. Verdade. Isso aí foi uma super compra mesmo. Quando eu comprei, o Gil Miguel ficou bem embolado. Porque eu comprei uma e ele achou legal. Aí depois eu já quis outra e queria mais um monte. Mas eu só comprei essas duas. E aí ele começou a ficar meio irritado. Porque eu queria comprar várias e várias e várias. Porque, cara, 40 dólares. Tipo, 40 dólares, mano. Muito barato. E eu nem imaginava que era esse preço no Brasil. E aí quando a gente vai batizar, é 500 reais cada mochilinha dessa aqui no Brasil. Então foi uma super compra. Quando eu enjoar, é só eu vender e tchau. Entendeu? E meu dinheiro de volta. O dinheiro vem em dobro, né? É, o dinheiro vem em dobro. Ou até mais em dobro. E galera, tipo, Outlet, eu tenho dicas, assim, de duas lojas. Porque não são lojas de marcas. São lojas multimarcas. Então, tipo, cara, pra quem é fã de tênis. Uma loja que eu acho muito interessante. Você, quem vai pros Estados Unidos, né? Qualquer lugar dos Estados Unidos tem essas lojas, né? Não tem só no Outlet, também tem em Shopping. Que é a Journals. Que essa loja, cara, é muito top. Entendeu? Também vende roupa de marca. Cara, a loja é top e também tem preços bons, entendeu? Não tem, tipo... Não é só na loja da Havan que você vai achar preço bom de tênis da Havan. Você vai achar. Mas, tipo, na Journals, você vai achar também tênis bom. É... E as vezes vocês acham até modelos diferentes. Exatamente. Que eles acham na loja e aí tem nações muito mágicas. Verdade. E, cara, esse boné eu não comprei nem fui na loja da Champion. Na loja da Champion eu comprei várias coisas, mas eu não achei boné na loja da Champion. E o boné eu fui achar numa loja chamada Leeds, né? É, Leeds. Acho que é assim que se pronuncia. Não, não é assim, mas é assim. No Brasil é assim. Então, no Brasil é assim. Aí vai a logo pra vocês da loja. Lá tem muita opção de boné, muita opção de boné. É uma loja só de boné. Você entra e tem boné da vida inteira. E tem umas promoções lá. Então, tipo, cara, é muito legal pra quem gosta de boné. Tipo, eu também sou fissurada em boné. Então, tipo, muito boné. Muito, muito, muito. E, tipo, muito boné tem promoção. Tipo, leva três e paga sei lá quando. Então é muito legal. E outra dica também de outlet é aquele panfleto lá. Ah, é. É, pra quem vai nos outlets da Saimon. É, se você entrar no site deles e se cadastrar, você cadastra o seu e-mail lá. Uma senha. E aí, com o teu pai, sei lá. Você faz o cadastro lá no site da Saimon. E aí, você tem uma área... Normalmente, é... Eu procuro tudo no Google pra saber como é que é o passo a passo. Porque eu nunca sei de cabeça. E sempre que a gente vai pra lá, eu tenho que procurar de novo pra ver, porque eu não lembro. Mas aí, você entra no site, se cadastra e vai ter uma área lá pra você pegar... É, tirar print de uma folha pra você pegar esse... É, tipo, um caderninho com vários descontos. Então, você pega ela de graça. Você vai até a prática de atação. E aí, você vai ter lá um balcão de informação na prática de atação. E aí, você fala que quer, né? Pegar esse caderninho e mostra o seu print. E aí, você não precisa pagar nada. Quem não tem o print, se eu não me engano, tem que pagar 10 dólares. Ou é 5 dólares, não lembro. E aí, é só você tirar o print. E aí, você não paga nada, né? Bem melhor. E aí, você ganha um caderninho com várias promoções. Fala que tem cada loja. Quanto é a promoção? Quantos por cento? Ou, tipo, às vezes tem... Ah, gaste 100 dólares e economize 25. Um negócio assim. E além da promoção da loja também... Ah, além da promoção da loja. Porque uma vai juntando a outra. Que, tipo, você inclui. Tipo, vai entrar na Adidas ou na Nike. Vai ter a promoção lá da Nike. Mas também pode ter essa promoção desse... É, no panfleto. Desse panfleto. E, tipo, você une a promoção da loja com o panfleto. Foi isso que aconteceu nesse meu tênis NMD. Porque, tipo, já tinha a promoção da loja da Adidas. Né? E tinha a promoção que tava no panfleto. E, cara... Juntou tudo e eu consegui comprar um tênis top por um preço bem acessível. É, sim. Então, valeu muito a pena pegar. Normalmente, todo mundo que vai pra lá começa a pesquisar sobre isso, né? Tipo, dicas do que fazer em Holanda. De como economizar, como gastamentos e tal. E aí, sempre vai e pega esse panfleto lá pra economizar. E cada Outlet da Simon precisa do próprio panfleto. Então, se você pegar em um Outlet, não dá o seu usar em outro. Então, você tem que se cadastrar nos dois pra pegar e mostrar o print lá e conseguir pegar o caderninho. E outra coisa, galera. Quem vai ao Outlet e tá indo com esse objetivo de compras... Cara, chega cedo no Outlet. Não chega tarde, tipo... Ah, cara, bora num parque e depois bora no Outlet. Cara, não acha interessante isso? Separa um dia específico pra você fazer compras. Entendeu? Separa um dia específico pra você ir no Outlet e... Só fazer compras. Você só vai andar no Outlet, cara. É igual andar em parque. Se prepara pra caminhar pra caramba. Ficar com dona perna. Ficar com dona perna, entendeu? Porque você, tipo, vai entrando em umas lojas, vai nas promoções e tal. Então, tipo, prepara um dia só pra você ir no Outlet, entendeu? Um ou dois dias. Depende da quantidade de compras que você vai fazer. Entendeu? Mas separa certinho o dia pra, tipo, não unir com o parque, entendeu? Porque o dia do parque você dedica só ao parque. O dia das compras você dedica só às compras. Entendeu? Então, essa fica a dica nossa pra vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos de vocês. E é isso, galera. Valeu. Abraço.